Chave de fechadura antiga. Olha o tamanho dessa chave. Tem um buraco. Bem grande. Vamos lá. Tchau. Pagá da mamboca. Pagá da mamboca. Pagá da mamboca. Pagá da mamboca. muito interessante fechadura antiga aí se você gostou deixa o like que eu agradeço por estar compartilhando com parente e amigo agora foi foi isso deu estalo ficou trancada